Terror dos Beat, DJ Pedro Beat, esse é o Pedro Beat, só lança brabo Atenção, eu sou o Jack Matador, do, 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 matador, do, toca o negócio aí Eu sou o Jack Matador Esse é o Pedro Beat, só lança brabo Todo mundo aqui vai dançar, aquele que não dançar vai engolir chumbo Atenção, eu sou o Jack Matador Eu sou o Jack Matador Esse é o Pedro Beat, só lança brabo Jack Matador 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 Obrigado.